Violência na Zona Leste de Londrina. Assaltantes sequestraram um homem para roubar o carro dele. Será que essa vítima foi libertada? Será que os bandidos foram presos? Como é que termina toda essa história? Vamos ver com o Buganza? Reportagem. O carro localizado em estado de abandono em uma rua na Zona Leste de Londrina foi o desfecho de um assalto violento cometido contra o motorista do veículo. O condutor, inclusive, chegou a ser feito refém pelos criminosos. O motorista foi abordado pelos assaltantes na Avenida Paul Harris quando chegava em casa. Violentos e armados, os ladrões obrigaram o homem a ir para o banco traseiro do carro que foi levado por eles. O condutor foi vítima de um sequestro relâmpago. Ficou sob a mira de uma pistola por cerca de 30 minutos dentro do próprio veículo. Ele só conseguiu avisar a polícia sobre o crime depois de ser liberado pelos ladrões na Estrada dos Pioneiros, já na saída de Londrina para Ibiporã. Por volta das 23h30, uma hora após a comunicação do crime, uma equipe da Rádio Patrulha se deparou com esse veículo, um fluência de cor preta, transitando pela Avenida Jamil Skaff. Ali houve a primeira tentativa de abordagem, iniciou-se ali um acompanhamento tático e os indivíduos acabaram acessando a rua Mitul Morita. Ali abandonaram o veículo, os policiais não conseguiram seguir no acompanhamento desses criminosos e dentro do carro estava um simulacro de pistola e também três aparelhos celulares. O material deve ajudar a polícia na identificação e localização dos ladrões. Nós contamos com a participação da população, por vezes podem ser moradores ali daquela região, no local que nós recebemos denúncias já relativas ao tráfico de drogas. Então qualquer pessoa que tem informações acerca da autoria do crime pode fazer sua denúncia anônima através do 181.